15 anos fazendo o que amo, e grato às relações de admiração e respeito. 15 anos fazendo o que amo, e fiel à minha intuição e educação. 15 anos fazendo o que amo, e ainda persistente, sonhador e vibrante. 15 anos fazendo o que amo, e cada vez mais reconhecido e valorizado. 15 anos fazendo o que amo, e tendo ideias iluminadas e possíveis. 15 anos fazendo o que amo, e me sentindo feliz, inspirado e realizado. O mais interessante, enquanto curadoras, foi perceber a sinergia entre os trabalhos que foram criados para essa exposição, com os relatos dos profissionais e amigos que permeiam a trajetória do Roo. Para celebrar os 15 anos do estúdio, lanço a edição comemorativa Suspiros Prateados.